Um belo dia resolvi mudar Fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulga E eu levava estando junto a você E em tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci pra saber Saber o quê? Fui andando sem pensar em voltar E sem ligar o quê que aconteceu Um belo dia, vou me telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Existe um prazer De ser quem eu sou Estar onde estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Um belo dia, amor Eu resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulga E eu levava estando junto a você Em tudo o que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci Pra saber Saber o quê? Eu sei, fui andando sem pensar em voltar E sei o que aconteceu Um belo dia, vou me telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar, no ar que eu respiro No ar que eu respiro Eu sinto um prazer De ser quem eu sou Estar onde estou Agora só falta você 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 Música Olha que eu ando meio desligado Música Ela é teclosa em Burma Town No jardim na pista de Monc Vem brincando, vem escurando Samba, funk, rock, short, rap, até a ché Cariocas, tapioca Minha garota meio ex Eu sou um cheiro do argentino E de repente, o filme desligou E a turma toda logo caiou Mas se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Muita vida quente que eu estou perdendo Tava vindo caminhar na praia Tava vindo de uma noite de praia Tava vindo de mergulhar Espanhando tudo de um É minha alma no bar Foi então que alguém apareceu Solucionou no apelo Eu pensei assim, o que é seu E vai catar a solução de tudo Longe de qualquer problema Perto de um final feliz França Artori Cleo Henrique Marisa Alfaia